Parece que já estão vendo o Homem-Aranha sem volta pra casa e já estão falando sobre o filme. Sem spoilers ainda, mas já estão passando algumas impressões sobre a história que nos dão algumas pistas do que vai acontecer, incluindo aquele final lá, aquela morte tão especulada pode ser que tenha a ver com aquela teoria que conversamos aqui no canal sobre o Ned Leeds, que tem pistas já sendo dadas sobre ele se tornar o Duende Macabro. Sim, parece maluco, mas pode estar se tornando verdade. E o próprio Tom Holland, que também falou sobre a próxima trilogia do Homem-Aranha. Finalmente, vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo de uma vez só. Vambora, vambora. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. E ontem eu conversei com vocês sobre como a Amy Pascal, uma top produtora dos filmes da Sony, do Homem-Aranha, falou em entrevista ao site Fandango sobre o futuro do Homem-Aranha com o Tom Holland. E eu comentei lá no vídeo como a Amy Pascal é uma produtora que ela gosta de falar demais também. Solta a informação antes da hora, vide o exemplo da entrevista que ela deu durante a coletiva de imprensa, não, durante o tour de divulgação de Homem-Aranha de Volta ao Lar, que perguntaram a ela sobre o filme do Venom. E ela falou que o Venom fazia parte do universo cinematográfico da Marvel, só que de uma parte diferente. E ela falou isso do lado do Kevin Feige, que era o presidente da Marvel Studios. O Kevin Feige ficou com uma cara estranha, assim, tipo, essa mulher tá falando demais e tal. E agora, anos depois, nós estamos vendo que o Venom, de fato, está integrando o universo cinematográfico da Marvel, só que de fato, em uma parte diferente, porque ele veio do multiverso. Ou seja, lá atrás ela tava dando um baita spoiler. Pode ser que agora ela esteja dando um baita spoiler também. Esteja falando demais, esteja falando antes da hora. E o Tom Holland agora dá a entender que é isso mesmo que aconteceu. A Amy Pascal deve ter falado antes da hora, porque o Tom Holland não confirmou o que ela disse. Ele só deixou em aberto. Ele foi em um programa de TV, iniciando já a tour de divulgação de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Em um desses programas, o apresentador perguntou a ele sobre o futuro dele como Homem-Aranha e tal. Lembrando que o Tom Holland tava com aquele papinho de que ele tava cansado de ser o Homem-Aranha, tava sem contrato pra continuar, mas enfim. Aí ele foi, depois do apresentador insistir, ele foi e respondeu. Ouça, tudo que direi é que temos coisas muito, muito emocionantes pra conversar. Não sei o que são essas coisas ou o que vão significar, mas parece que temos um futuro incrivelmente brilhante. E como já disse, o Homem-Aranha viverá para sempre em mim. Ou seja, parece que tem coisa planejada aí mesmo, como nós previmos. Só que essas coisas estão guardadas pra serem anunciadas oficialmente, mais pra frente só. Talvez só depois do filme Sem Volta pra Casa estrear. E no caso, a Amy Pascal na entrevista falou demais antes da hora. E até especulando um pouco mais, talvez a Sony Pictures esteja guardando esses anúncios até pra fazer um mega anúncio estilo Marvel Studios, sabe? Onde eles anunciam vários filmes de uma vez só. E daí a Sony queira fazer algo do tipo, porque a gente já sabe que a Sony tá trabalhando agora em um filme do Kraven, em um filme da Mulher-Aranha. E aí tem duas datas marcadas já pra filmes derivados do Homem-Aranha. Isso aí tá marcado já. Ou seja, a Sony tem plano, só falta anunciar oficialmente. E seria muito legal se eles anunciassem tudo de uma vez, assim, numa espécie de evento. A lá Marvel Studios, Disney, sabe? Ia ser muito legal. Agora vamos falar sobre o que estão dizendo sobre o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Mas antes, deixa eu só te pedir pra se inscrever e ativar as notificações. Pra me dar uma força gigantesca e também pra ficar informado do mundo de super-heróis. Então se inscreve aí. Muito obrigado e um grande abraço pra você que já faz parte da família Loque e tá sempre aqui me apoiando, hein? Vamos continuar. Então, o jornalista barra podcaster aí, chamado Tom Smith, aparentemente foi uma das pessoas que já pôde assistir Homem-Aranha Sem Volta pra Casa lá nos Estados Unidos. Lembra que eu falei num vídeo ontem aqui, que essa semana alguns jornalistas já teriam a oportunidade de assistir o filme? Então, por serem jornalistas, eles assinariam embargo. Ou seja, não poderiam contratualmente falar sobre o filme. Mas eu também comentei ontem que o embargo talvez permitisse reações. Ou seja, não dar detalhes do filme, mas dizer Ah, bacana, é legal, alguma coisa assim, sabe? Algo bem vago sobre o filme. E parece ser o caso desse cara aqui. Ele deu algumas informações bem vagas, mas que dá pra nos dar uma ideia a respeito do que vamos encontrar nos cinemas. O que ele falou foi basicamente a respeito do clima do filme. É um filme mais comédia, mais dramático, mais triste. Eu me lembro que um tempo atrás tinha muito debate se Ah, esse filme de super-heróis é um novo Cavaleiro das Trevas? Não sei se você lembra disso. Mas teve uma época que isso era muito recorrente. As pessoas perguntavam muito se era o novo Cavaleiro das Trevas, porque as pessoas estavam esperando um novo filme de super-heróis que seria sombrio, que seria trágico. E ele respondeu vários tweets a respeito dessa questão do clima, da vibe do filme. No Reddit fizeram um compilado dessas respostas dele e eu traduzi aqui. Nós vamos ler juntinhos aqui. É muito interessante o que ele falou, principalmente no final. Vamos lá. Quando a merda bate no ventilador, a tendência do UCM de interromper uma cena emocional com comédia diminui. Especialmente durante a metade final. Ou seja, o filme começa divertidinho, mas fica sério. Eles intencionalmente começam este, este filme no caso, em um lugar neutro. Ainda há conversas sérias acontecendo com essas piadas para manter as coisas leves o suficiente, até que o ponto de ruptura começa. E então é uma coisa, ô merda, o resto do caminho. No final, será trágico. Você tem um pouco de leveza, mas a diversão ainda está cercada de tragédia e drama. Então, olha só. Tem mais uma partezinha que ele falou, mas eu só queria comentar uma coisinha aqui. De fato, de fato, parece que os vazamentos que diziam que vai rolar morte, que vai rolar perda séria no filme, é real. Gente vai morrer nesse filme, aparentemente. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Eu me embolei aqui falando. Mas enfim, vamos para a última parte. Esse final vai fazer aquelas cenas de comédia do primeiro ato parecerem incrivelmente geniais e calculadas. Pense em como Homem-Aranha 3 começou e como terminou. Essa é a melhor comparação que tenho. Isso aqui que me deixa encafifado, que me deixa pensando. Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire. Como é que Homem-Aranha 3 começou e como terminou? Homem-Aranha 3 começou com o Homem-Aranha no seu auge, né? Namorando a Mary Jane, mega convencido até, de boa. Tem aquela cena dele salvando a Gwen Stacy e até beijando a Gwen Stacy, meio convencido e tal. Até rolar o lance do uniforme preto e as coisas começam a sair do controle. E aí começa a rolar tragédia e o filme termina numa tragédia total. O Peter perde o Harry Osborn. descobre a verdade sobre a morte do tio Ben. Tem que perdoar o Homem de Areia e tem que buscar o perdão da Mary Jane. Ele termina separado da Mary Jane, mas buscando uma redenção ali com a Mary Jane. O filme Homem-Aranha 3 começa no alto e termina ali. O Peter Parker implorando perdão, basicamente. Então, realmente começa no auge e termina lá embaixo. Ah, e a propósito, eu falei sobre Homem-Aranha 3 num episódio do Sessão Loquia, que eu fiz aqui no canal, pegando todos os detalhes, as referências, curiosidades de bastidores. Tá muito bom aquele vídeo lá, vou deixar o link aqui embaixo também pra você assistir, caso tenha perdido. Homem-Aranha 3 é um filme que deixou muito a desejar, mas ao mesmo tempo vale muito a pena. Mas continuando, agora, essa é a comparação que ele pensou. Como é que isso se encaixaria com Homem-Aranha sem volta pra casa? Porque, teoricamente, o filme começa ruim, não é? Que não começa com a revelação que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Não é assim que começa? O que me faz pensar que esse lance do Peter, da identidade secreta do Peter ser revelada, é algo que vai ser resolvido muito rápido, assim. Muito, mas muito rápido mesmo. Porque o filme deve começar assim, nesse caos da identidade do Peter sendo revelada, o Peter deve imediatamente buscar a ajuda do Doutor Estranho, porque tudo vai estar um caos, o Doutor Estranho deve resolver a questão da identidade secreta dele, aí o Peter deve viver numa boa, deve ficar numa boa. Que é o auge, né? É o tal auge comparando ao Homem-Aranha 3. Aí, quando os vilões começam a aparecer do multiverso, começam as tragédias e aí termina na tragédia final, no fim do filme. Será que é isso? E aí, só puxando aqui do gancho, saiu um teaser novo de Homem-Aranha sem volta pra casa, onde aparece o Happy machucado, se recuperando numa sala, num lugar do lado do Peter Parker. O que indica que ele pode sim ter se ferido, mas está se recuperando. Ou seja, talvez ele vá se ferir e tal, ele esteja na explosão que apareceu no trailer, mas ele não morra. Então, muita gente estava especulando que o Happy Hogan seria a morte que iria acontecer em Homem-Aranha sem volta pra casa, mas talvez esse trailer, esse teaser, no caso, esteja revelando pra gente que não. Talvez o Happy Hogan não seja a pessoa que vai morrer em Homem-Aranha sem volta pra casa. Então, se o Happy Hogan não vai morrer, a Michelle não vai morrer, porque ela apareceu no trailer, lá, abraçada com o Peter Parker, num momento depois da batalha final. Quem é que vai morrer, então? Será que é a Tia May que vai morrer? Que muitas teorias dizem que a Tia May pode ser a grande perda do Peter. Ou será que é o Ned Leeds, se conectando com a teoria que nós conversamos aqui em outro vídeo no canal? Essa teoria do Ned Leeds, morrer, entre aspas, porque ele sobreviveria, caso fosse salvo, né? Poderia iniciar o arco dele se tornando um vilão, se tornando o Duende Macabro, que faria uma conexão com um dos personagens nos quais ele é inspirado nos quadrinhos. Eu expliquei tudo isso, todas essas coisas que levariam o Ned Leeds a se tornar o Duende Macabro no universo cinematográfico da Marvel em um outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha perdido, se perdeu é porque não é inscrito, então já se inscreve, pra não perder os próximos vídeos e ficar informado. E já comenta aqui o que você acha disso tudo, o que você acha que vai ter nesse final de Homem-Aranha sem volta pra casa, comenta aqui sobre as suas expectativas, vamos ir conversando a respeito, aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir, clica aí, continua no canal, muito obrigado pela sua companhia sensacional, eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.